Música Ela cantava no fluxo, a vizinha no vinho, sabe o que ela quer Música 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 Na pegada do tambor, na pegada do tambor, a novinha costa de sentar o Na pegada do tambor, na pegada do tambor, a novinha costa de sentar o Na pegada do tambor, a novinha costa de sentar o Tava no flux, a vicião no vindo gol Sabe, sabe o que ela quer, sabe o que ela quer Tava no fluxo, abriçando o robinho Sabe, sabe o que ela quer Tava no fluxo Tava no fluxo, abriçando o youtube Na pegada do tambor, a novinha com as traídas, traídas, traídas e senta-lo Trau, 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 trau Na pegada do tambor, a novinha com as traídas, traídas, traídas e senta-lo Trau, 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 trau Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo!